Estou aqui novamente, muito obrigado, eu adoro a Bahia, estou quase baiano, eu sou nordestino, mas estou quase baiano. E eu quero falar para vocês o seguinte, nós vamos falar aqui uma coisa que é bacana, que é como ganhar dinheiro, eu acho que vocês querem ganhar dinheiro, pelo menos eu gosto. E nós estamos aqui com os ícones, pelo menos assim, um dos mais antigos aqui com a Gordox e o pessoal novo que está entrando nessa área agora, eu espero que a gente tenha bastante informação para passar para vocês, tá? Antes de passar para vocês como a gente ganha dinheiro com isso, eu vou passar um vídeo de o que é isso, né? Então, eu acho que, consegue aí, doutor, pôr o vídeo já? Vamos lá, vamos ver isso aí. E aí O que é isso? 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 O que é o que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?